Primeira coisa que eu recomendo muito que você faça é estudar pronúncia, tá? Estudar pronúncia do inglês. Quando você aprende a falar certo, você naturalmente vai ficar mais confiante pra falar. Você vai falar porque você sabe falar. Então se todo dia você treinar, todo dia você treinar, você vai naturalmente ter confiança. A gente sabe disso, principalmente porque na época lá do Pronunciation Tips, a galera falava pra gente, caraca, só de fazer o Pronunciation Tips todo dia, tô me sentindo mais confiante, né? Tô, pô, todo dia eu treino ali com você duas, três palavras e isso aí tá me dando mais confiança pra falar inglês. Então assim, resumo da ópera aqui. Se você treinar a pronúncia de algumas palavras, poucas palavras, todos os dias, e você fizer isso com constância, então um dia você lá aprende a falar fire, né? Você aprende que não é firey, que é fire. Você aprende que não é money, que é money. Você aprende que não é lovey, que é love. E aí você treina todos os dias algumas palavras, over time, ou seja, ao longo do tempo, você vai ganhar confiança, porque você sabe falar certo e aí você vai ter um pouco... Quando você tiver que falar money, você vai falar money, porque você sabe falar. Beleza? Então treine pronúncia. Aprenda a estudar pronúncia. Quem tá no curso de inglês Mairo Vergara, tem lá dentro um curso inteiro, aulas inteiras, tem praticamente um curso inteiro de pronúncia dentro do curso de inglês Mairo Vergara. Mas a gente tá pensando também em lançar um curso para ela também só de pronúncia, tá? Mas assim, você não precisa fazer isso. Você pode voltar, volta lá no meu Instagram e faz todos os pronunciation tips. Tem mais de 100 pronunciation tips lá. Se você fizer todos, treinar todos, vai funcionar. Tchau, tchau.